E são muitos os produtos aqui na APAS 2022 e não é só alimento, não é só bebida, tem que estar aqui porque é a maior do mundo, né Lincoln? O Lincoln vai falar um pouquinho com a gente. Nós estamos com muito prazer aqui participar de mais uma edição da APAS, atuamos com engenharia oral em todo o Brasil e estamos fazendo parte de um plano aqui de bastante expansão nos últimos anos e queremos consolidar a marca em nível Brasil, hoje estamos entre as cinco maiores e a APAS é uma referência para nós e queremos estar presentes todo ano. Mesmo não estando nos setores que são divulgados na feira, vocês fazem questão de estar aqui todo ano? Porque o supermercadista está presente, né? Então aqui é uma feira que hoje tem uma abrangência nacional e internacional. Esse ano nós tivemos a certificação de boas práticas de fabricação, essa certificação nos trouxe também a oportunidade de exportar. Então a gente já está com quatro países, exportando para quatro países e queremos ampliar e a feira também nos permite dar essa possibilidade de exportação.